Fala a verdade, tá chegando o dia da eleição e você é daquele, da turma dos sapatênis, dos MBL da vida lá, que fica assim, ai nem Lula nem Bolsonaro. Você tem nojinho do Bolsonaro? Você faz carinha de nojo, igual essas imagens que você tá vendo aí? Dá uma olhada no que o Bolsonaro tem pra falar pra você. O Bolsonaro fala parabéns, falozinho, mas eu não sou ladrão. O Bolsonaro fala parabéns, falozinho, mas eu não sou ladrão.